O Superior Tribunal de Justiça adotou o prazo prescricional de 5 anos para ajuizamento de ações indenizatórias contra pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. A repórter Damaris Bubas tem os detalhes. O conflito entre prazos de prescrição foi discutido pela quarta turma aqui do STJ durante o julgamento de um recurso de uma vítima de atropelamento por ônibus, que demorou mais de três anos para entrar com a ação indenizatória contra uma concessionária de transporte coletivo no Paraná. O Tribunal de Justiça Regional negou o pedido de indenização porque entendeu que o prazo estava prescrito. Aqui no STJ, o ministro relator João Otávio de Noronha ressaltou que a jurisprudência que vinha sendo aplicada era de três anos, mas que esse entendimento deveria ser revisto. Ele votou pela aplicação da lei especial, que prevalece sobre a lei geral e determina que o prazo de prescrição seja de cinco anos. A quarta turma deu provimento ao recurso da vítima e o caso agora volta para julgamento em primeira instância. Legenda Adriana Zanotto